Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha pra cara da invejosa e vamos esculachar Olha pra cara da invejosa e vamos esculachar Agora eu vou se esculachar Esculachar, esculacha, bicha Esculacha, esculacha Oi, gente! Oi! Eu e a Arlen Eu e a mamãezona Eu e a mamãe Ju Hoje a gente vai falar sobre a minha rotina na quarentena Como é que tá sendo, eu vou contar pra vocês, viu? Gente, é assim, é mais ou menos, tipo, seis horas, seis e meia, eu me levanto Aí, como a gente tá viajando, eu sempre dou uma caminhada junto com os amigos meus A gente volta, aproveita que tá no pique, faz o café da manhã Que é a hora que a mãe tá acordando, o pessoal aqui, eles acordam oito e meia, nove horas E aí a gente também ajeita o almoço Não, amor, é porque eu tô contando a minha rotina, peraí Não, 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 por favor E aí a gente prepara, não é que a gente prepara o almoço A gente dá início ao almoço e elas sinalizam Aí a gente vai lá Não, amor, peraí, eu tô contando aqui o negócio Ótula, vem aqui, vai, eu tô passando Peraí, deixa eu terminar, eu posso terminar? E aí, amiga, peraí, peraí E aí eu vou aproveitar os pratos O café da tarde sempre fica por conta delas mesmo E aí na janta, a gente vai e faz a janta Eu amo fazer, eu amo cozinhar Então, pra mim não é nem... Me queira, me queira, menina Pera, mãe Pra mim não é nem um pouco de hoje... E aí eu sempre passo a janta junto com o pessoal Eu só não gosto muito de lavar prato Mas eu gosto de fazer sempre uma jantinha, uma macarronada Um peixinho cozido, entendeu? E o que minha mãe... O que todo mundo aqui gosta de um brigadeiro que eu faço Sempre duas horas da manhã eu faço esse brigadeiro E caga, mas no banheiro é um brigadeiro Não, amiga, peraí ainda E pra finalizar, eu passo no quarto de cada um E dou um copo de leite pra ter um sono tranquilo Essa é a minha rotina aqui na quarentena Junto com a minha mãe e com a minha família, gente É mentira, é mentira É mentira, gente É muito igual Tudo mentira, Yara É verdade? É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É, é! Ai manda me entrei E foi?